Música Olha a minha cara de quem gosta de você Cusco na tua foto, faço cena de TV pra ver Que ainda assim você gosta de mim Olha a minha cara de quem gosta de você Faço mil promessas, ainda faço você, creio, perceber Tudo que te devora Que dessa vida não se leva a nada não Vamos trocar o nálamado, o drama me traz solução Olha a minha cara de quem gosta de você Cusco na tua foto, faço cena de TV pra ver Que ainda assim você gosta de mim Olha a minha cara de quem gosta de você Eu rolo na tua cama, finge eu sempre faço drama E nessa lama só pra ver Você que ouça em mim Que dessa vida não se leva a nada não Vamos trocar o nálamado, o drama me traz solução Vamos trocar o nálamado, o drama me traz solução Vamos trocar o nálamado, o drama me traz solução É muito gostoso É muito triste Vamos trocar o nálamado, o drama me traz solução Amém.